Bolinha no paredão porque está chegando a final de uma das etapas do campeonato mundial de squash. A decisão em Curitiba e dois ingleses chegam a final. São eles Clive Litt, Moreno, número 67 no ranking e Paul Johnson, loiro de rabinho de cavalo, quadragésimo no ranking. Vamos ao jogo. A final chegou a ser considerada uma zebra porque havia jogadores com melhores colocações no ranking. Participaram desta etapa 26 jogadores de 10 países. Clive e Paul fazem uma decisão equilibrada e quem vence é o loiro Paul Johnson. Dos 16 melhores colocados dividem um prêmio de 12 mil dólares. A alemãe Steph Graff mostrou mais uma vez que voltou ao topo da classificação para ficar. Na final do aberto de San Diego, nos Estados Unidos, Graff não tomou conhecimento da espanhola Arantxa Sanchez, número 3 do mundo. Steph Graff perdeu 1-7, mas mostrou tudo que sabe no terceiro e decisivo 7, vencendo por 6-1. Na final do aberto de Kitzburrell, na Áustria, o espanhol Javier Sanchez e o austríaco Thomas Muster jogaram 77 minutos até a partida ser interrompida pela chuva. Muster venceu o primeiro set por 6-3 e o segundo está empatado em 2. A partida continua nesta segunda-feira. O campeonato brasileiro de voo livre começa mal no Vale do Paraná, perto de Brasília. O piloto carioca Bernardo Otzel morreu na decolagem da primeira prova neste domingo à tarde. O Vale do Paraná fica a 100 quilômetros de Brasília e é considerado um dos melhores lugares do país para o voo livre. É considerado o Havaí do voo livre. Os pilotos vêm em busca do vento bom. Nesta época do ano, as térmicas, massas de ar quente, são muito fortes e fazem as asas delta subir até 3 mil metros. Essas condições também tornam o esporte mais perigoso, principalmente na decolagem e no pouso, quando a instabilidade pode provocar acidente. E foi isso que aconteceu com o carioca Bernardo Otzel, de 29 anos. A asa dele não levantou voo e Bernardo caiu da rampa que fica a 540 metros de altura. O resgate foi difícil, durou quase 45 minutos. Bernardo foi retirado com vida, mas morreu a caminho do hospital. O acidente chocou, mas não interrompeu o primeiro dia do campeonato. Os demais pilotos continuaram a decolar para uma viagem de 70 quilômetros até Brasília, com duração de quase duas horas de voo. O brasiliense Marcelo Alho foi o primeiro a chegar. Em segundo veio o carioca Pedro Matos. E em terceiro, o outro carioca, Carlos Niemeyer. O campeonato continua durante toda a semana até o próximo domingo. Em Sorocaba, 20 carros disputaram a quinta etapa do campeonato paulista de Fórmula 200. Foram duas baterias de 20 minutos. Na primeira, o vencedor foi Mário Franciscato, o pole position da prova. Na segunda, Marcelo Hirsch levou a melhor e venceu a corrida na soma de tempo das duas baterias. A próxima etapa será em outubro em Jaguari Una. Dia bonito no cartódromo de Interlagos. Tempo bom, pista seca e até torcida organizada na sexta etapa do paulista de Superkart. Alargada na categoria Super Sênior, com chassi e motores rigorosamente iguais. Aí a diferença é mesmo no braço. E na retaguarda, que ajuda a botar o carro na pista. Cláudio Dantas conseguiu boa vantagem e chegou em primeiro. Wagner Cardoso em segundo e Wagner Maroto em terceiro. Cláudio lidera com 52 pontos. Cardoso tem 34 e Maroto 33. E vamos acelerar agora na Fórmula Indy. E quem faz a festa é ele, o leão, a Ijo Mansell, que largou na pole e venceu pela quarta vez na categoria. Foi um belo presente no dia do papai. E pelos 40 anos completados no domingo, 8 de agosto. No grande prêmio da Nova Inglaterra, o caradense Paul Price chegou em segundo, com Emerson Fittipaldi em terceiro. Na classificação geral, Marseille lidera com 144 pontos, seguido de Emerson com 119 pontos. Continuamos em alta velocidade, só que agora na Nova Zelândia, a oitava etapa do Mundial de Rally. O escocês Colin McRae, na Subaru número 7, assumiu a liderança no terceiro dia de provas. Não largou mais e comemorou seus 25 anos com uma vitória. O finlandês Juha Cancunen, da equipe Toyota, chegou em quinto lugar e é o novo líder do Mundial com 61 pontos. O francês François de Lecour, da Ford, terminou em segundo na Nova Zelândia e está um ponto atrás de Cancunen. A próxima etapa do Mundial será na Finlândia, no final do mês. As gêmeas Marie e Isabelle Klud, que representam o Brasil no torneio internacional de surf de peito, fazem bonito em Manhattan Beach, Estados Unidos. Marie ficou em segundo lugar e Isabelle em quarto. As irmãs enfrentaram 40 competidoras em rondas de até 3 pés de altura. Já valeu, meninas. E o placar eletrônico mergulha na madrugada. Mas você tem a companhia da incrível Suzana no Cine Club. Boa noite. Boa noite. A Globo, tira e mexe. Mexe com você. Globo e você, tudo a ver. A Globo e você, tudo a ver. Boa noite. Boa noite.